Música Ai Um dia do regime, o outro patrojeto Um dia no resort, outro na sarjeta Quem respeita sinceridade Alheia, eu venho do caseta e planeta Disseram que brasileiro é batida e buceta Polêmico, rimo sobre teta Penso pouco sobre como tem lidado Com o absurdo que acontece na sua letra Trabalho, empenho do departamento Li todas as mentes sem medicamento Paralisa o tempo, revime o momento Na escolha tá dentro, mas cê tá aqui Só tá tendo tenso, lembra o meu patrimônio Em parte o sonho é, só engate e ponho Mas que eu tenho mais filha Não é brincar com o feira, eu moro nem pula pra botar pilha Estúdio não é 0800 Gravando-se a porra do senso Cidade do crime é a capital Corre emensio e tal, corre e se protege do temporal Chora mesmo, olho aberto, sabe a vida é mortal Se segura a dinastia, decidido é o aval Fã no escuro, sem tiazia, moral Sangraria normal, sua sentença chegará no natal Essa rima não é pros vacilão Essa não é pros bico, vem com as peladinhas do Instagram Flipão, que nem isso não é lembrado, então esquece Que nem uma linha desse rap eles merecem Essa não é pros vacilão Essa não é pros bico, vem com as peladinhas do Instagram Flipão, quem nem visto não é lembrado, então esquece Que nem uma linha desse rap eles merecem 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 Lembrou o que eu falei aqui, somente atrás somente espanta Essa droga fez efeito antes da janta Não é só por ser fecha nem fanta Nem no pé, geração punta mais bela com A geração sujeito homem de teclado em tela Mais um dia comum, como um gênio incomum Vou ser aproximada das meribésias Que se quer no meu pé, tô sem a chefe Conteçando a fé, cheque, mate o cheque Vai, uh, colecionando jeitos e sorrisos Hilários, espinati, presidente Sou seu candidato, se eu arrebentasse o Temer E chocasse no mato A moda agora é fácil, diz Sem motivo algum Vou falar de alguém Pra ganhar hipótese A moda agora é só que eu bopo A moda agora é chato e vê bobo Morreu a flor da Globo Enquanto a mídia vem aí pro meu povo Estatística, condena e castiga o dobro Tá louco, é tanta louca Os manos matam a tua robos Pô, na loca é bloco O soco só salto Troca o jeitinho A bala já assusta a barreira A louca é tanta loucura Os manos matam a própria postura Engragar Vê se é mais ou menos assim Dede brindo a tema Fala pra nós, Gabriel Um brinde a sua liberdade Nossa área vai voltar ao normal Rafael já cumpriu metade E volta que agora é só festa Cinco mil cd com folha de sulfite Vendido de mão em mão Antes de pegar vião, então pega visita o som Primeiro que não foi pela grana Nem por Adidas e Puma Meus ídolos não ganhavam porra Nem com uma Zidro, Pirituba Comemora a vitória Só a primeira caixada E vocês achando que tá no sofá de pluma Não tem no fumo É o veneno constante Chora agora que é delívio Banho é frio Sem espuma Será que dá pra me buscar, amor? Pautou do gás Venduba Olha quanta mina gata Deixando minha mina brava Bêbada de pina colada Apagador da entrada Comanda a luta da chapa Quando eu comecei Quase nenhuma mina colava Hoje o site compartilha Nossas tretas Mudançado o meu comportamento Eu pago a nota fiscal De cada produto E o prefeito Escondendo o apartamento Toda essa revolta Entre a gente Era pra ser contra o governo Contra a cultura enlatada Contra a misguiça E hoje se pergunta Por que que o raio Mudou de levada Mais que cena Da massa peste epidêmica Ou faz que nem nós Trabalha certinho na inovação Ou faz que nem Trabalha certinho na polêmica Tá louco é tanta loucura Os mano natura A própria postura e a Pega o soco Suas putas Eu troco de tim A bala Assusta Vai Tá louco é tanta loucura Os mano natura A própria postura e a Pega Pega o soco A própria postura e a Pega o soco Suas putas Eu troco de tim A bala Já assusta Vai Tá louco é tanta loucura Os mano natura A própria postura e pega Um dia do regime Outro pra gorjeta Um dia no resort Outro na sarjeta Quem respeita Sinceridade alheia Rio vem do caceta E planeta Disseram que Brasileiro é batido E buceta Polêmico Rimo sobre teta Tenta dretar Pisso pouco sobre como Tem lidado com o absurdo Que acontece na sua letra Avalio o empenho Departamento De todas as mentes Sem medicamento Paralisa o tempo Revime o momento Nescolhe tá dentro Mas cê daqui Só tá tendo tenso Lembra o meu patrimônio Em parte o sonho é Só engate Põe o mais Que eu tenho mais filha Nem é brincar com o feromônio Nem falar pra botar pilha No estúdio não é 0800 Gravando-se a porra do senso Cidade do creme É a capital Corre emência e tal Corre isso protege do temporal Chora mesmo Olho aberto Sabe a vive é mortal Se segura a dinastia Decidido é o aval Fã no escuro Sente azia moral Sangraria normal Sua sentença chegará no natal Essa rima não é pros vacilão Essa não é pros bico Bem com as peladinhas do Instagram Flipão Que nem visto não é lembrado Então esquece Que nem uma linha desse rap eles merecem Essa rima não é pros vacilão Essa não é pros bico Bem com as peladinhas do Instagram Flipão Que nem visto não é lembrado Então esquece Que nem uma linha desse rap Eles merecem Faz a soma dos meses Minha raiva é mais antiga De linha sugeris E se matura às vezes Sim pelo projeto Na plan que eu vi Lembra o que eu falei aqui Solente atrás Solente espanta Essa droga Pois é feito antes da janta Né solte Sem fecha nem planta Sem tela Geração bunda mais bela Com a geração sujeito Homem de teclado e tela E se matura às vezes Vem aí pro meu povo Tá te tentando Vem se castigar o dobo Tá louco é tanta loucura Os mano Vem lá Vem lá Vem lá Sou alço astuto Troco de intim Uma bala já assusta Vem lá Tá louco é tanta loucura Mano natura Própria postura Em cacau Vem se é mais ou menos assim Dede brindo até Mem vatra Eu cobrim com vralazaz Agualinha é capa Almoci Descontos no maitas Namido Com ansibe Suquilafa Marina Araca do Zonkou E a migadró não já manza O Não cheme com de bom Chofê tratou Simido Vai valer tamu E a migazimu Não é de Itacatu Fala pra nós Gabriel Um brinde a sua liberdade Nossa área vai voltar ao normal Rafael já cumpriu metade E volta que agora é só festa Cinco mil cd com folha de sulfite Vendido de mão em mão Antes de pegar bião Então pega visão com som Primeiro que não foi pela grana Nem por adidas e puma Meus ídolos não ganhavam porra nenhuma Uma sandra ou pirituba comemora a vitória Essa primeira caixa d'água e vocês achando que tá no sofá de pluma Não tem no fumo É o veneno constante Chora agora que é da livre O banho é frio Sem espuma Será que dá pra me buscar amor? Faltou do gás Vem de bumba Olha a contamina gata Deixando minha mina brava Bêbada de pina colada Apagador da entrada Comanda a luta da chapa Quando eu comecei Quase nem uma mina colava Hoje o site compartilha nossas tretas Mudançado o meu comportamento Eu pago a nota fiscal de cada produto E o prefeito esconder no apartamento Toda essa revolta em que a gente era pra ser contra o governo Por conta a cultura enlargada Contra a mesmice E hoje se pergunta Por que que o raikaz mudou de levada Mas que cena Da massa peste epidêmica Ou faz que nem nós trabalha certinho na inovação Ou faz que nem Trabalha certinho na polêmica Tá louco é tanta loucura Os mano natura Própria costura O soco só esputo Eu troco de íntimo A bala já sustava Tá louco é tanta loucura Os mano natura Própria costura Tá louco é tanta loucura Os mano natura Própria costura O soco só esputo Eu troco de íntimo A bala já sustava Tá louco é tanta loucura Os mano natura Própria costura O dia do regime O outro pra gorjeta Um dia no resort O outro na sarjeta Quem respeita Sinceridade alheia Rio vem do caceta E planeta Disseram que Brasileiro é batido E buceta Polêmico Rimo sobre teta Tenta tretar Pensa um pouco Sobre como atleta Pensa só dentro Eu bato Departamento Estou dentro Paraliza o tempo Revime o momento Descolhe Tá dentro Mas será que só tá tendo tenso Lembra o meu patrimônio Em parte o sonho é Só engata e ponho mais Que eu tenho mais filha Não é brincar com o feromônio Nem falar pra botar pilha No estúdio não é 0800 Gravando-se a porra do censo Cidade do creme é a capital Corre emensital Corre e se protege do temporal Chora mesmo o olho aberto Sabe a vida é mortal Se segura a dinastia Decidido é o aval Fã no escuro sem tiazia moral Sangraria normal Sua sentença chegará no Natal Essa rima não é pros vacilão Essa não é pros bico Nem faz peladinha do Instagram flipão Quem nem é visto não é lembrado Então esquece Que nem uma linha desse rap Eles merecem Essa rima não é pros vacilão Essa não é pros bico Nem faz peladinha do Instagram flipão Quem nem é visto não é lembrado Então esquece Que nem uma linha desse rap Eles merecem Faz a soma dos meses Minha raiva é mais antiga Que linhas Lembra o que eu falei Aqui somente atrás Flete esplanta Essa droga fez efeito Antes da janta Não é suco cê fecha Nem fanta Sem Nutella Geração bunda mais bela Com a geração sujeito homem De teclado e tela Um dia comum Como um gênio incomum Será aproximada As meribésias Que se quer no meu pé Tô sem a chefe Aconteçando a fé Cheque e mate o cheque Vai Colecionando shake Sorrisos Hilarios Espina de presidente Sou seu candidato Se arrebentasse o Temer E chocasse no mato A moda agora é fácil Sentir Sem motivo algum Vou falar de alguém Pra ganhar hipope Enquanto o povo Tu te parece morto Durante o dia Chega a noite Pra ganhar Rota-choque Eu bopo Brasil parou Vi na TV Morreu o ator da Globo Enquanto a mídia Nem aí pro meu povo Estatística condena E castiga o dobro Tá louco É tanta loucura Os mano matura A própria postura Quebo o soco Só as puto Troca o gintinho A bala já sustrava Tá louco É tanta loucura Os mano matura A própria postura Os mano matura Esse é mais ou menos assim Dedê brindo até Menvatre Eu cobrim com Vralaprasa Agualinha é cá Faral mocita Que escondos Nomai das Namido Quancibe suquilafa Marina araca do zonco Yamigadro não chamansa um Yamigadro não chamansa um Yamigasimu não é de Itacassu Fala pra nós Gabriel Um brinde a sua liberdade Nossa área vai voltar ao normal Rafael já cumpriu metade E volta que agora é só festa Cinco mil cd com folha de sulfite Vendido de mão em mão Antes de pegar avião Então pega visão com som Primeiro que não foi pela grana Nem por Adidas e Puma Meus ídolos não ganhavam porra nenhuma Zandro Pirituba Comemora a vitória Sua primeira caixa d'água E vocês achando que tá no sofá de pluma Não tem no fumo Eu veneno constante Chora agora que é delívio Banha frio sem espuma Será que dá pra me buscar amor? Faltou do gás nem de bumba Olha quanta mina gata Deixando minha mina brava Bebadas de pina colada Apaga toda entrada Comanda a luta da chapa Quando eu comecei Quase nem uma mina colava Hoje o site compartilha Nossas tretas Mudançado Meu comportamento Eu pago a nota fiscal De cada produto E o prefeito Escondendo o apartamento Toda essa revolta Entre a gente Era pra... Quem se hoje se pergunta Por que que o raikaz Mudou de levada Mais que cena Da massa peste epidêmica Ou faz que nem nós Trabalha certinho na inovação Ou faz que nem Trabalha certinho na polêmica Tanta louca Tanta louca Tanta loucura Os mano natura A própria postura Pegou o suco Só escuta Uma bala Já assusta Vai A própria postura Mil lá Descura Suriza Uma bala Descura Mãe Uma bala Agarrn Izzy uell São a Gü Troca o ditinho, a balança assusta, vai, tá louca é tanta loucura Os mano natura, a própria postura e cagada Um dia do regime, o outro pra gorjeta Um dia no resort, o outro na sarjeta Quem respeita sinceridade, alheia e vem do caceta E planeta, disseram que brasileiro é batido e buceta Polêmico, rimo sobre teta, teta, teta Penso pouco sobre como tem lidado com o absurdo que acontece na sua letra Trabalho o empenho do departamento Lituras, as mentes sem medicamento Paralisa o tempo, revime o momento Na escolha e tá dentro, mas cê daqui só tá tendo tenso Lembra o meu patrimônio, em parte o sonho é Só engata e ponho mais, que eu tenho mais filha Não é brincar com o feromônio, nem falar pra botar pilha No estúdio não é 0800, gravando-se a porra do censo Cidade do creme é a capital, corre a remensital Corre e se protege do temporal Chora mesmo, olho aberto, sabe a vida é mortal Se segura a dinastia, decidido é o aval Foi no escuro, sente a zia moral, sangraria normal Sua sentença chegará no Natal Essa rima não é pros vacilão Essa não é pros bico, nem faz peladinha do Instagram Flipão, quem nem visto não é lembrado então esquece Que nem uma linha desse rap eles merecem Essa rima não é pros vacilão Essa não é pros bico, nem faz peladinha do Instagram Flipão, quem nem visto não é lembrado então esquece Que nem uma linha desse rap eles merecem Faz a soma dos meses Minha raiva é mais antiga que linhas do Genesis Imatura às vezes assim pelo projeto na planta e o fim Lembra o que eu falei aqui? Somente atrás, somente espanta Essa droga fez efeito antes da chanta Não é suco, cê fecha, nem fanta, nem Nutella Geração bunda mais bela com a geração sujeito homem de teclado e tela Mas o dia comum, como é o gênio incomum Você não aproxima das merivésias Que se quer no meu pé, tô sem a chefe Aconteçando a fé, cheque e mate o cheque Vai, colecionando jeitos, sorrisos, hilários, espinade, principente Sou seu candidato, sou arrebentado seu tempo, ele chocou O que me diz, sem motivo algum Pra ganhar hipop, enquanto o povo que trabalha se mata Durante o dia chega a noite pra ganhar rota-choque ou bop Brasil parou, vi na TV, pô Morreu o ator da Globo Enquanto a mídia nem aí pro meu povo Estatística condena e castiga o globo É bom, o som, o som É bom, 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 a natura A própria postura Engragar Vê se é mais ou menos assim